Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Então, a gente está começando hoje a nossa sessão informativa Desmistificando o TOEFL com a presença da ITS e da Brasa. Ao final da sessão, a gente vai ter um espaço para fazer perguntas e comentários. Quem tiver alguma pergunta, pode enviar usando a função Q&A. E se você quiser fazer uma pergunta diretamente a algum panelista, também envia sua pergunta usando o Q&A e usa a função levantar a mão. No final, a gente vai ter esse tempo e nós vamos chamar vocês. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é o Lehmann Center. Gostaria de convidar o professor Martin Carnoy para apresentar o centro. Bom dia a todos. É tarde agora no Brasil. Bem, eu devo apresentar um breve resumo. O centro Lehmann, o centro Lehmann aqui em Stamford, É a função do centro Lehmann, É a formação de estudantes, E também a investigação, E também os projetos, Esforços de melhorar a educação no Brasil. Temos mais ou menos por ano cinco mestrados admitidos com bolsas muito generosas para esses tempos para um ano. E temos quatro, agora, quatro programas em que admitimos mestrados. É o programa internacional, O programa de tecnologia na educação, O programa de política na educação, É o programa de ciências de dados. Quatro programas em que os estudantes potenciais aplicam a Stamford, Toman o Toto, Que vocês vão ter um resumo detalhado de todas as etapas de topo. E para brasileiros que vão voltar para o Brasil, É inovar, trabalhar na política, tecnologia, pesquisa na educação. A parte de mestrados, Temos um programa de doutorado, É muito mais limitado, naturalmente, Mas temos abençoados, Ao momento, Doze estudantes de doutorado, É quase todos oito, Sete ou oito têm terminado, E temos ainda quatro, cinco, Que estão, Todavia, No curso do estudo, Sessão. E, a parte disso, Temos um programa Em que estudantes da escola de business, A faculdade de business, Que aplicam a esta faculdade, Também podem Estudar na escola de educação, E receber mestrado na educação. É um programa de combinação, De combinação entre a escola de business, E a escola de educação. E, a parte disso, Temos um programa Na política pública Em Marcelal, É um mestrado de dois anos, E temos gente Que estudam para este mestrado Política pública, Que podem também Estudar na escola de educação, Receber um mestrado na educação. Por isso, Há muitos programas, É um pouco complicado, Mas, em total, Temos doutorado, Muitas possibilidades Para mestrado na educação, E, também, Temos um programa De pesquisadores visitantes, São pesquisadores que estão Em programas de doutorado No Brasil, Ou estão, Têm já doutorados, E querem passar três meses A estar por trabalhar Com nosso equipo No centro. O centro é muito ativo, Em geral, Em colocar Pessoas Brasileiros Em todo o campus Que participam No seminário No centro. E o centro É um lugar De intercâmbio, De discussões, De seminários Sobre a educação No Brasil. Por isso, Temos um grupo Muito ativo, Naturalmente, Durante o ano De covid, Tudo isso Foi suspendido, Mudado A distância, Mas, Continuou E Todos os programas Continuaram Também. Por isso, Eu acho que É um lugar Onde Os brasileiros Que estão sérios De Fazer Mudanças Na educação, A melhorar A educação Fazer Pesquisas Participar Na Política Pública Inventar Novas Coisas Coisas De Tecnologia É um lugar Que é Muito É Muito bom Para Ter Um Ambiente Ativo E interessante Bom, Muito Obrigada Professor Professor Martin Carnoy Um dos Fundadores Do centro E um Dos principais Pesquisadores De educação No Brasil Atualmente Eu vou Passar Rapidamente Para vocês Um pouco Sobre os Programas De mestrado E doutorado Que nós Temos Bolsa Os Nossos Programas De mestrado São O ICE Que é O Programa De International Comparative Education O POS Que é O nosso Programa De Policy Organization And Leadership Studies O LDT Que é O Programa De Learning Design Technology E o EGS Que é Educational Data Science Os Programas De Doutorados Temos O CHIPS Que é O Programa Social Science Humanities Interdisciplinares Policy Studies And Education O DEPPS Que é O Programa De Developmental And Psychological Sciences E o CTE Que é O Programa De Curriculum Studies And Teacher Education E Além Disso LSTD Que é Um Programa Que é Uma Especialização Na Verdade Você Faz Um Dos Outros Programas Pode Se Especializar Nele Que é O Programa De Learning Science And Technology Design Todos Esses Programas Tem Mais Informação Sobre Eles Em Webinaires Que Nós No Site Do Lehman Center Bom Para Participar Para Participar Do Lehman Center E Do Fellowship Oferecido Pelo Lehman Center Você Precisa Primeiro Ser Aceito Nesses Programas Ou No Programa De Visiting Como Professor Martin Carnoy Mencionou E Para Aplicar É Necessário Submeter Uma Carta De Propósito Um Currículo Três Cartas De Recomendação Seu Histórico Escolar Suas Notas No TOEFL Além De Outros Formulados E É Por Isso Que Hoje A Gente Tem Aqui Os Nossos Convidados Da Brase Da E E Então Eu Queria Chamar O Lucas Para Falar Um Pouquinho Sobre Abrase Opa Muito E Pela Oportunidade Todos Conseguem Me Ouvir Já Então Bom Boa noite Pessoal Deixa eu me apresentar Primeiro Eu sou Lucas Eu sou Um Aluno De Terceiro Ano De Doutorado Em Engenharia Química Na Rice University E Eu Trabalho Com a Brasa Já Fazem Quatro Meses No Programa De Pré Ou seja Um Programa De Mentoria Para Quem Quer Aplicar Para Mestrado E Doutorado Fora Do Brasil Mais Especificamente Estados Unidos E Canadá Então Eu Vou Passar Bem Rápido Aqui Por Três Aspectos Nessa Apresentação Vou Comentar Um Pouco Sobre A Brasa Depois Eu Vou Divagar Sobre O Processo De Aplicação E Todos Os Itens Que São Comuns Nos Estados Unidos E No Canadá Em Todos Os Programas Basicamente E Por Fim Eu Vou Falar Um Pouco Do Programa De Mentorias Da Brasa Bem Então O Que Que É A Brasa A Brasa É A Brasilean Student Student Association Que É Uma Associação Sem Frings Lucrativos Formada Por Estudantes Brasileiros De Graduação E Pós Graduação Que Estão Atualmente No Exterior A Missão Da Brasa Empoderar A Próxima Geração De Líderes Brasileiros Por Um Brasil E Um Mundo Melhor A Brasa Hoje Em Dia Já Está Presente Mais De 90 Universidades Na América Do Norte Ásia E Europa E Já Conta Com Mais De 9 Mil Estudantes Como Membros Da Nossa Rede E O Que A Brasa Tem A Intenção De Ser Referência Principal Para Todo Brasileiro Que Quer Estudar Fora Estuda Ou Já Estudou No Exterior A Gente Quer Se Consolidar Como Uma Organização Formadora De Líderes Dos Setores Público Privado E Social É Muito Interessante Notar Nesse Slide Que O Quer Estudar Está Sublinhado Porque É Nesse Ponto Que Eu Vou Abordar Hoje Dentro da Brasa A 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 Antes Que Querem Aplicar Para Mestrado Ou Doutorado Bom Então Vamos Falar Um Pouco Do Processo De Aplicação Tanto Do Mestrado Quanto Para Doutorado Nos Estados Unidos No Canadá Esse É Um Processo Comum Entre Todos Os Programas Estados Unidos Eles Vão Seguir A Mesma Base Os Mesmos Itens Com Poucas Diferenças Entre Eles Note Que As Setas Aqui Entre Os Itens Relativos A Aplicação Estão Indo Para Os Dois Dados Tanto Esquerda Quanto Direita Isso Quer Dizer Que A Ordem Com Que Você Vai Fazer Eles Não É Necessária Não É Não É Um Constraint Não É Definitivo Mas O O Acontece É O Processo De Aplicação Ele É Longo Um Processo Uma Boa Application Demora De Seis A Quatro Meses Talvez Até Mais Para Chegar No Estado Da Arte Dentro disso Dentro Do Processo De Aplicação Vocês Vão Ter Que Fazer A Preficiência Inglês O TOEFL Cuja Preparação Para Prova Não É Algo Simples É Algo Que Diane Que Vai Dar Dicas Para Vocês Vai Falar Para Vocês Como Se Preparar Para A Prova Do TOEFL E Olha Que Interessante A Diane É Da ETS É Quem Prepara A Prova Do TOEFL Tá Outra Prova Que É Muito Comum Ser Pedido Nos Programas De Pós Graduação Nos Estados Unidos É O GRE Pode Ser Entendido Como Uma Espécie De Enem Dos Estados Unidos Para Programas De Pós Graduação Eles Vão Avaliar A Prova Avalia Tanto Seu Inglês Principalmente Vocabulário Quanto Matemática E Por Fim Haverá Uma Redação Não Vou Entrar Muito Em Detalhes Sobre A Prova Do GRE Mas É Outro Ponto Que Também Leva Se Um Tempo De Preparação Para Conseguir Atingir A Nota Necessária Para Cada Programa Outro Programa Pela Universidade Não Escolha Programa Pelo Status Mas Sim Pelo Seu Interesse Olha Se Aquele Programa Tem Um Professor Que Trabalha Com Tempo Que Te Interessa Se Aquela Universidade Que Departamento É Reconhecido Porque As Universidade Tem Um Grande Reconhecimento Mas O Departamento Não É Um Dos Top Lembre Se Que Você Vai Trabalhar Com Aquele Professor Por Anos Ele É Muito Importante Que Você Tenha Uma Boa Condição Uma Boa Interação Com Seu Professor Nesse Quesito Vale A Pena Até Mandar E-mails Aos Professores Contatar Se Apresentar A Eles Antes Do Processo De Aplicação Quanto Também Aos Seus Prórios Alunos E Perguntar Para Eles Abertamente Como É A Relação Desse Professor Com Seus Alunos E Tudo Mais Isso É Definitivo É Essencial No Processo De Aplicação Lembra Que Isso Uma Escolha Para A Vida E Uma Escolha Que É Longa Você Vai Passar Por Longos Períodos No Seu Doutorado Bom Seguindo Aqui Temos O Currículo Vitai Todo Mundo Já Sabe Você Vai Listar Todo Seu Rendimento Acadêmico Requerido Que Você Desenvolveu Ao Longo Da Vida Um Ponto Notas Né O Nosso GPA Aqui Nos Estados Unidos Mas No Brasil Também O IRA O Índice De Rendimento Acadêmico Ao Lado Da Nossa Instituição Bom Aqui Nos Estados Unidos As Notas São Um Diferentes Um 7 De 10 No Brasil Em Uma instituição Pode Representar Algo Muito Forte Mas Aqui Nos Estados Unidos Nem Tanto Quando Você Faz A Conversão Então Olhar Notas É Difícil Nem Sempre Quem Está Te Avaliando Vai Saber Exatamente O Que Aquele 7 De 10 Representa O Que Eu Pessoalmente Recomendo Usar Métricas Que São Mais Fáceis De Ser Entendidas Como Eu Fui O Segundo Numa Turma De 30 Isso É Fácil É Universal Qualquer Universidade Qual A pessoa Que Está Lendo Vai Entender Esse Ponto Bom Seguindo Temos As Cartas De Recomendação Normalmente Vão Ser Exigidas Três Cartas De Recomendação E Que Você Não Tem Acesso A Elas Quando Você Está Fazendo O Processo De Aplicação Você Apenas Indica O e-mail Dos Professores Que Vão Escrever As Cartas De Recomendação Para Você O Que Eu Indico Aqui Pedir A Carta De Recomendação Para Pessoas Que Você Tem Intimidade Que Você Realmente Trabalhou E Que Te Conhecem Bem Não Foque Em Um Professor Que Tem Um Alto Status Que Seja Muito Reconhecido Porque Pode Ser Que Ele Não Tenha Muito O O Que Falar De Você Isso O O status Do Professor Não É O que Está Sendo Avaliado Mas Quem Você É Se Você É Uma Pessoa Que Gosta De Trabalhar Se Interessa Pelo Assunto E Coisas Desse Tipo Então Essas São Dicas Preciosas Ao Escolher Professores Para As Caças De Acomendação Não Só Professores Podem Ser Chefes De Estágios Ou Chefes De Empregos Que Você Teve Isso Também É Super Válido Bom Seguindo Temos Statement Of Purpose É Um Texto Variando De Uma A Três Páginas Dependendo Do Departamento Que Você Vai Aplicar Em Que Você Vulgarmente Vende Seu Peixe Você Diz Quem Você É Você Expõe A sua Vida Você Expõe Seu Rendimento Acadêmico Todo Seu Desenvolvimento Acadêmico Quem Você É Como Pessoa Mas Uma Coisa Que Eu Aprendi Muito É Que A gente Tenta Fazer Desse Uma Uma Obra Quase Literária Não Se Preocupa Com Isso Se Preocupe Apenas Em Falar Vocês Que Não São Nativos É Até Esperado Que Você Não Fale Como Nativo Óbvio Você Não É Um Nativo E Seria Até Estranho Receber Uma Carta De Um Brasileiro Com Inglês De Um Nativo Eles Vão Olhar Será Que Foi Realmente Ele Que Escreveu Isso Então Aqui É O Lugar Onde Vocês Vão Falar De Vocês Sempre Legal Guardar O Último Parágrafo Do Statement Of Purpose Para Indicar O Por Que Você Você Se Enquadra Para Aquele Programa Que Você Está Aplicando O Por Que Você Se Interessa Tem Algum Professor Ali Que Te Chama Atenção Algum Tema Que Te Chama Atenção Que Aquele Departamento Desenvolve Em Específico Isso É Muito Importante Você Tem Que Fazer Que As Pessoas Entendam Que Você Quatro Meses Para Chegar No Estado Da Arte De Fato É Longo Bom Por Fim Documentos E Traduções Esse É Um Tema Assim Mais Fácil Você Basicamente Tem Que Traduzir Todo O Seu Histórico Escolar E Seus Diplomas Porém Tem Que Ser Com Uma Instituição Renomeada Então Tem Que Ser Validado Aqui Nos Estados Unidos Não É Qualquer Tradução Que É Válida E Guarde Tempo Para Fazer Isso Não Deixe Fazer Para Última Hora Porque Em Alguns Lugares Dependendo Da Demanda Pode Demorar 15 Dias 20 Dias Então É Algo Que Qualquer Lugar Vai Pedir Então Você Já Está Cogitando Aplicar Já Começa A Traduzir Esses Documentos Porque Vai Ser Exigido Com Certeza Por Minha Última Dica Fique Atento A Data Oportunidade E Também As Aplicações Contam Com Taxas De Aplicação Você Tem Que Pagar Para Aplicar Para Cada Programa Uma Boa Dica Que Eu Deixo Aqui É Se Você Participar De Webinars Ou Info Sessions De Alguns Programas É Bem Comum Que Eles Deem Desconto Não Só Desconto Mas Que Sua Aplicação Seja De Graça Você Ganha Um Voucher Para Aplicar Uma Aplicação Para Um Mestrado Ou Doutorado Nos Estados Unidos E Ou Canadá Bom Vamos Então Mentoria Da Brasa A Brasa Trabalha A Brasa Hoje em dia Disponibiliza Dois Programas De Mentoria O Brasa Pré Pós Graduação E A Mentoria Brasa Pré Fundamentos Pós Graduação Os Dois Programas São 100% Gratuitos E Te Preparam Para Aplicar Te Ajudam No Process De Aplicação Vão Todos Esses Itens Que Eu Falei No Último Slide Eles Vão Te Ajudar Em Todo Esse processo E Como Eles Te Ajudam Bom A Brasa Disponibiliza Mentores Que São Alunos De Doutorado Ou De Mestrado Já Aqui Nos Estados Unidos E Canadá E Já Passaram Por Todo Esse processo Então Eles Vão Facilitar Sua Vida Vão Te Ajudar Com Statement of Purpose E Coisas Do Tipo Como Seguir Em Cada Um Dos Itens Devagados E Outra Coisa É Que Ele Serve Tanto Para Aplicações Em Programas Na Europa Como Também A América Do Norte Também Ajudamos Alunos A 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 Regras De Elegibilidade Os Estudantes Devem Estar Nos Últimos Anos De Graduação Mestrado Tem Que Genuinamente Querer Aplicar Para Programas De Pós Graduação No Exterior Ou No Ano No Ano Do Programa Ou No Ano Seguinte E Para O Ano Que Vem A Disponibilidade Para Participar Do Programa Até Dezembro De 2022 O Programa Começa Em Abril E Vai Até Dezembro Então É Importante Que O Candidato Saiba Que Ele Tem Que Participar De Todo Ou Office Hours A Cada 15 Dias Dependendo Nós Também Temos Encontro Em Que Tratamos De Assuntos Específicos E Coisas Do Gênero E Por Fim A Brasa Também Oferece Ajuda De Cursos Aqueles Mentorandos Que Realmente Precisam De Ajuda Financeira Não Tem Condições De Arcar Com Os Cursos De Uma Aplicação Então Eu Recomendo A Qualquer Um Que Tem Interesse De Participar Em Um Desses Programas Que Entra Em Nossas Redes Sociais Ou Também Pode Entrar Em Contato Com A Gente Por e-mail No pregrad at golbrasa.org Bom Muito Obrigado Obrigada Lucas Inclusive Queria Falar Que Super Recomendo Também Os Programas Da Brasa Eu Sou Mentora Lá Também E Acho Que É Um Trabalho Incrível Que Ajuda Muito Quem Tá Aplicando Queria Reforçar Que Stanford Desde O Ano Passado Não Tá Solicitando O GI É Opcional Então Já É um Teste A Menos Para Você Fazer Se Você Tem Interesse Na Escola De Educação Do Lehmann Center E Agora Gostaria De Chamar A Jane Bloom Nossa representante Da ITS Que Vai Falar Um Pouquinho Sobre O Teste Do Top Olá Boa tarde A todos Primeiramente Quero agradecer Essa oportunidade Em nome Da ETS Essa Maravilhosa Oportunidade De estar aqui Com vocês Compartilhando Informações Tão Relevantes E Tão Importantes Para Esses Alunos Para Essas Pessoas Que Querem Estudar Gostei Muito Do Que O Lucas Pontuou Para Quem Quer Estudar Se Você Quer Estudar Você Tem Informações Assim Ilimitadas Oportunidades Ilimitadas Oportunidades Como Essa Do Lennon Center Da Stanford University Tantos Programas Maravilhosos Que Vocês Citaram Aí Me Deu Vontade De Voltar A Grad School De Novo Eu Tenho Uma Experiência Eu Fui Graduate Student Da Universidade De Washington No Estado De Washington Nos Estados Unidos E Como Vocês Bem Falaram É Um Processo Longo Não É Da Noite Para O Dia A Gente Se Torna Um Aluno De Universidade Estrangeira Não É Um Processo Longo E A Gente Tem Que Estar Preparada Para Esse Processo Longo E A Gente Tem Que Querer Estudar Você Quer Você Precisa Querer Porque Você Vai Passar Por Alguns Desafios E Sempre Seguir Em Frente Porque Todos Passamos Por Alguns Desafios Mas O Mais Importante Que Depois Que A Gente Chega Lá Que A Estudar Que A Gente Passa Por Todas Aquelas Experiências E Compartilhando A Nossa Experiência De Aluno Estrangeiro Porque Enriquece Muitos Programas Lá Fora Como Bem A Cristina Salientou A Questão De Você Estar Lá Sabendo Que Você Tem Um Potencial Você Não Estar Lá De Graça Estar Lá Porque Você Tem Um Potencial De Ter Sido Escolhido Pelo Programa E Ser Um Aluno Estrangeiro Com Tanta Diversidade Para O Improvement O Melhoramento Na Melhoria Daquele Programa Por Isso É Importante Na Se Encaixa Se Enquadra No Programa Tem Que Trabalhar Direitinho Essa Parte Então Eu Vou Compartilhar Então Minha Tela Camila Se Você Me Disse Chegou Certinho Aí Minha Tela Minha Apresentação Chegou Certinho Certinho Ok Então Nos Próximos Eu Diria 20 25 Minutos Eu Vou Dar O Melhor Para Trazer Informações Relevantes Sobre Um Dos Requisitos Para Você Entrar Na Universidade De Stanford E Aplicar Para Os Programas De Graduação Do Lemon Center E Assim Informações Você encontra Informações Valiosas Sobre O TOEFL Assim Online Está Disponível Muitas Informações Mas a gente Sempre Recomenda Que você Procure Os sites Oficiais Procure Os sites De confiança Não Somente Somente Os oficiais Mas aqueles Sites Onde tem Informações Confiáveis Que o professor Indica Que a Brasa Indica E a gente Está muito Feliz com essa Parceria Com a Brasa E de Poder Estar Apoiando Essa Trajetória Essa jornada Dos alunos Que são Mentorandos Da Associação Então Como o Lucas Já falou Na apresentação Dele Eu sou Responsável Pelos Testes Do Toffol Portfolio Toffol Program Hoje em dia Não existe mais Somente Toffol IBT Isso Pela parte Pela parte De marketing Da ETS Do Toffol No Brasil E como Já falei Tive experiência Como Aluna De Mestrado Desculpe Então Então Eu passei Por toda Essa Toda Essa Jornada De Aplicar Para os Testes Apliquei Precisei Fazer o Toffol E o DOE Também Para o Meu Programa E É Uma Experiência Maravilhosa Só traz Muitos Frutos Só tem Trazido Muitos Frutos Para a Minha Carreira Profissional E Acadêmica Bom Esses são os Tópicos Que a gente Vai falar Nos próximos Minutos E eu Selecionei Esses Tópicos De acordo Com as Necessidades Dos Mentorandos Da Brasa E dos Alunos Do Stanford Então A gente Vai Vou falar Um pouquinho A respeito Da ETS Vou dar Uma Overview A respeito Do Toffol A gente Vai falar Também Sobre a Diferença Entre o Toffol Home Edition E a Versão Test Center Vamos Falar Um pouquinho A respeito Também De alguns Itens Necessários Para que Você Se sinta Preparado Para fazer O teste Como vocês Podem ver Os slides Todos eles Vão estar Em inglês Tá E É Uma Algo Especial Nas Apresentações Da ETS A gente Usa Sempre Em inglês Porque O aluno Já E se Acostumando Com o Inglês A gente Vai falar Também Sobre As Scores As Notas Do Toffol Como É Que Você Faz Para Enviar As Notas Para Receber Suas Notas O que Elas Significam Aquelas Notas Do Toffol O que Significa A respeito De Nível De proficiência E no final A gente Vai Dar Algumas Dicas De Como De Material Gratuito E Com Custo Para Preparação Do Toffol Então A ETS É A Instituição Que Há mais De 70 Anos Vem Trabalhando Com Testes E Avaliação Em Todo O Mundo E É Uma Organização Privada De Avaliação Ela é Conhecida Por Avaliações Baseadas Em Pesquisas Rigorosas E Também Um Compromisso Rigor Compromisso Excepcional Com a Qualidade Dos seus Produtos Testes Materiais De Estudo De Preparação E A cada Ano Desenvolvemos E Administramos E Pontuamos Mais de 50 Milhões De Testes Esses Testes Também Como Eu Já Falei O Toffol GRE Envolve Também O Toic O Toffol Essentials Que Foi Lançado Já Há pouco Tempo Porque Começar As Administrações Esse Mês E O Praxis E Uma Das Coisas Mais Importantes Da EPS É Ter Certeza Que Nossos Testes Tem Uma Alta Qualidade Porque A gente O Possa Oferecer Para As Instituições E Para Os Candidatos Um Produto De Qualidade E Livre De Bias Free De Bias As Possible A Qualidade Do Toffol A EBT Os Números De Testes Que A Gente Já Desenvolveu E Vem Desenvolvendo E Números De Testes Que A Gente Já Administrou Em Todo Mundo Mostra Que Nós Temos Um Alto Padrão De Qualidade Com Pessoas Especialistas Em Cada Área Do Teste Estão Trabalhando Arduamente Para Trazer Sempre Atualização No Conteúdo No Contexto Do Teste Então A Gente Vai Focar Hoje No Toffol IBT Talvez Para Uma Outra Apresentação A Gente Fale Um Pouquinho A Respeito Da DRE Certo Lucas Mas Hoje A Gente Vai Focar Mais No Toffol IBT Que É Aceito E Preferido Por Instituições Em Todo Mundo Ok Gente Então Toffol IBT Ele É Aceito Além Dos Estados Unidos Né 130 Países Em Todo Mundo Certo Então Então Quando Você Faz O Teste Toffol IBT Quando Você Aplica Para Toffol Você Pode Estudar Na Stanford E Você Pode Estudar Em Mais De 11 Mil Instituições Em Todo O mundo Tá Aonde Tem Uma Instituição Que Usa O Inglês Como Língua Principal De Instrução Vai Ali Aquela Instituição Vai Aceitar Toffol IBT Pela Qualidade Confiabilidade Que A ETS Assume Uma Coisa Importante Que Eu Achei Muito Bacana Quando Eu Fiz O Teste Pela Primeira Vez É Que Para Entrar Na Universidade De Washington É Que Tudo Que Eu Estudei Para O Teste Todo Conteúdo Academic English Skills Que Eu Melhorei Que Eu Aprendi Quando Eu Cheguei Estudar Na U Dub Foi Tudo Tudo Usado Ou seja Parece Assim Que Eu Estava Fazendo O Teste Quando Estava Na Sala De Aula Assim A Maioria O Tipo De Essay Que Eu Tinha Que Preparar Para Entregar Para Minhas Aulas Então Assim It Measures Academic English Skills The Way They Are Actually Used In The Classroom E Isso É Uma Potencial Uma Verdade Assim A Respeito Do Toffle IBT E É O Único Teste Que Avalia As Quatro Habilidades Do Inglês Academic Ou seja 100% Acadêmico O Toffle IBT Então A Instituição Que Exige O Toffle IBT Ela Exige Porque Ela Tem Certeza Que Ela Vai Encontrar Essas Habilidades No Aluno A Habilidade Que Ele Vai Realmente Precisar Em Sala De Aula Sobre A Questão De Números A ETS O Toffle Já Foi Feito Por Mais De 35 Milhões De Alunos Em Todo O Mundo E É Aceito Em Mais De 11 Mil Universidades Em Todo Mundo Em Mais De 150 Países Na América Latina Europa E Ásia Como Eu Já Mencionei Anteriormente Então Vamos Falar Sobre O Formato Como Eu Havia Dito O Toffle IBT Ele Avalia As Quatro Principais Habilidades E Você Faz Essas Quatro Habilidades Essas Quatro Partes Do Teste Num Dia Só Tá São Três Horas De Teste Né Tem Dois Anos Que O Teste Ele Foi Optimizado Ele Foi Como Eu Posso Dizer Foram Cortadas Algumas Foi Diminuído Algumas Questões Das Sessões De Reading Listen Speaking Né Então Hoje O O Teste Está Um Pouco Mais Curto Você Demorava Antes Quatro Horas Hoje No Total Você Demora Três Horas Em Frente Ao Computador Para Fazer O Teste Certo A Primeira Prova Que Você Vai Fazer No Teste É A Prova De Reading 54 A 72 Minutos Você Vai Precisar Desse Tempo Para Terminar A Parte De Reading Na Parte De Listening Você Vai Precisar De 41 A 57 Minutos Para Responder As Questões Relacionadas A Conversations E Lectures Que Você Vai Ouvir Aí Você Vai Ter Um Intervalho De Dez Minutos Para Você Ir Ao Banheiro Mesmo Isso Se Você Estiver Fazendo A Prova No Centro Aplicador E Também Em casa Você Vai Ter Um Minutinho Onde Você Vai Poder Comer Alguma Coisa No Banheiro Antes De Do Tempo Total De Três Horas Como Você Pode Ver Em Cada Parte Do Test Score Scales Vai De Zero A Trinta Formando Uma Total Score De 120 De 120 Vai De Zero A 120 Mas Muitos Alunos Me Perguntam Mas Eu Preciso Tirar 120 Preciso Tirar Toda Essa Nota Para Poder Aplicar Para Um Programa A Nossa Resposta É Sempre Você Antes De Você Começar Até Se Preparar Para O Teste Você Precisa Saber Qual A Nota Que Você Vai Precisar Porque Depende Muito Da Universidade Do Programa Tá Depende Muito Então As Notas Elas Variam Pela Experiência Que Eu Tenho Com As Universidades Lá Fora Elas Variam Entre 60 E 120 Programas Da Fulbright Por Exemplo Elas Exigem Eles Exigem De 60 A 70 Pontos No TOEFL IBT Então Depende Muito Para Qual Instituição Você Está Aplicando Então Primeira Coisa Antes De Começar A Estudar Para O TOEFL Saber Qual Nota Que Você Precisa Saber Tirar Quer Dizer Saber Qual Nota Que Você Precisa Tirar Para O Programa Para Cada Programa Né Então Vamos Um Pouquinho A Respeito Do TOEFL Home Edition Eu Tenho Recebido Muitas Perguntas A Gente Tem Dado Assistência Para Muitos Candidatos Ultimamente Principalmente Aqueles Candidatos Que Por Alguma Razão O Teste Que Ele Agendou Para Fazer Num Centro Aplicador Foi Cancelado Por Conta Da Pandemia Né Então Eles Agora Eles Têm Essa Opção De Fazer O Teste Em Casa Então Esse Teste Ele Surgiu A Partir De Uma Necessidade Né Dos Candidatos De Terem O Teste De Precisarem Fazer O Teste E O Centro Aplicador Estarem Não Poder Funcionar Claro Por Conta Da Pandemia Então Assim Uma Opção Excepcional Que Agora Os Candidatos Têm Pode Fazer Do Conforto Da E É Mesmo Teste Mesmo Preparação E Quando a gente Quando foi lançado O Home Edition Ele era pra ser somente Pra pandemia Mas Foi decidido Né Que Por conta De Está sendo Tão Bem Utilizado E Bem Aceito Pelos Candidatos Ele Agora É Permanente Tá Então Você Pode Fazer O Toful IBT Quando Quiser Quando Precisar Fazer E Se Na Sua Cidade Não Tiver Um Centro Aplicador Por Exemplo Nós Temos Muitos Candidatos Que Moram Em Cidades Onde Não Há Um Centro Aplicador Agora Ele Não Precisa Mais Viajar Para Uma Outra Cidade Para Encontrar Um Centro Porque Ele Pode Fazer O Teste De Casa E O Mais Importante É Que As Universidades Estão Aceitando Gradualmente O Teste Elas Estão Aceitando Elas Estão Vendo Que O Teste Tem A Mesma Qualidade Do Que Do Teste Feito No Centro Aplicador E Cada Vez Mais As Universidades Estão Aceitando Home Edition Agora A gente Só Recomenda Que Você Antes De Você Está Aplicando Recebe A A A Versão Remota Do Teste Então Como Eu Falei É O Mesmo Conteúdo Mesmo Formato É O Mesmo Teste Você Vai Fazer No Computador A Mesma Experiência Que Você Tem Na Tela Do Computador Num Centro Aplicador Você Vai Ter Fazendo Ele Em Casa As Mesmas Features Que Você Encontra No Toful IBT Por Exemplo O My Best Course As Mesmas Atualizações E o Instant Scoring Reading And Listening Então Tanto No Home Edition Como Do Test Center Quando Você Termina O Teste Você Já Recebe Automaticamente A Nota Que Você Tis Tem Tis Diz Paga Mais Para Tis Conforto Né Para Tis Conveniência De Fazer O Teste Em Casa same preparation, daqui a pouco eu vou falar sobre essa preparação dos testes e same score and score report tudo funciona igual ao teste que você faz no centro aplicador tem algumas diferençazinhas e muito pequenas, no caso se você vai fazer ele em casa, é claro que você vai usar o seu próprio equipamento você vai fazer ele em casa a gente diz que é em casa, porque é em casa para você estar tranquilo sem ninguém te interrompendo no conforto do seu lar mas você pode fazer do seu escritório por exemplo você pode fazer também na casa de um amigo, caso a sua conexão de internet não seja você não tem uma conexão de internet suficiente para o sistema então você faz na casa do seu amigo tá então e outra diferença que agora você vai ter uma pessoa online tá um human proctor mas ele vai estar online conversando com você na verdade ele vai fazer o check-in e depois ele vai só observar o teste fiscalizar né como você tem um fiscal num centro aplicador agora você vai ter ele online tá a gente recomenda altamente recomenda que antes que antes de você se decidir tomar fazer o home edition você precisa saber quais os equipamentos exigidos e se você tem esses equipamentos se não você providenciar ou ou não ou você né decidir fazer o teste em cena mesmo tá você pode fazer ele de um desktop ou laptop quer dizer que você não pode fazer do seu celular não pode fazer de um de um ipad e nem de um tablet né só pode ser de um desktop ou laptop sistema operacional é o windows né você pode fazer de um mac também do seu computador mac e para os browsers você pode usar o chrome ou firefox tá outros não funcionariam tão com alta qualidade como esses dois então a gente recomenda esses dois browsers também a questão do material para a parte de speaking e para a parte de listening tá você vai precisar material externo ou seja quando você compra por exemplo um laptop é muitos deles agora já vem com a câmera embutida com o microfone embutido tá então você pode usar esses mas você não pode usar por exemplo isso aqui que eu estou usando tá e nem aquele headset cobrindo sua orelha isso para efeitos de segurança né gente a gente quer ter certeza que não haverá não há nenhum tipo de movimento suspeito uma vez que o candidato usa algum equipamento que pode trazer algo suspeito então por isso que a gente exige que você use os seus equipamentos se você não tem um embutido você usa os externos a câmera externa as caixinhas de som tá ah esse aqui já passei desculpa a questão de vocês sabem que no TOCOL IBT durante as três horas do teste você pode fazer anotações né lá no centro aplicador eles vão dar folha de papel e lápis para você com relação ao home edition um pouquinho mais diferente justamente para a questão da segurança você pode usar um quadro onde você pode apagar usar uma canetinha apagada né ou se você não tiver um quadro pequeno você usa aí uma transparent sheet protector ou seja aquelas folhas duplas de plástico onde você pode colocar o papel branco por cima e aí você vai usar essa caneta né fininha e que você pode apagar tá para tomar suas notas é importante que você saiba que a gente que cada vez que você usa a anotação você apaga você precisa do apagador né um papelzinho ali no caso do quadro um papel um guardanato né para apagar as informações tô dando uma olhada no tempo aqui eu quero ver quanto mais tempo eu tenho é como falei são muitas informações mas ok já tá quase chegando o meu tempo não vai ter tempo não vai ter muito tempo para as perguntas né rapidamente né estou preparado para fazer o teste né então essa primeira a gente já falou né você precisa saber que nota você precisa né que o programa que você tá aplicando tá pedindo tá exigindo certo lembrando que cada universidade exige uma nota diferente então primeira coisa é saber para que aí a partir do momento da nota que você precisar você se preparar né conforme né quanto tempo que eu preciso para mim preparar para isso você precisa saber sua nota a gente recomenda aí que você disponha uns seis meses de preparação para o TOEFL tá mas eu tenho um nível avançado de inglês e tudo mais que maravilha que você né estudou que agora você tem um nível de inglês e que você né pode participar de um teste como o TOEFL IBT mas é importante que você saiba que familiarizar-se com o conteúdo do teste é importante tá a questão das ferramentas né a gente vai já falar você tá conhece as ferramentas para se preparar existe um mundo de ferramentas online tá a gente recomenda a gente recomenda as oficiais do TOEFL IBT né do Right Equipment você já checou seu equipamento se você vai fazer o Home Edition e se você vai fazer num centro aplicador lembrar que você precisa saber a localização do centro aplicador para você não se perder no meio do caminho e perder o seu teste então essas coisas são importantes tá falando sobre as scores antes de iniciar eu vou perguntar para a Camila para me dar uma assistênciazinha quantos minutinhos mais eu posso eu tenho para a apresentação que daí eu me organizo é a gente tem na verdade a gente acabou passando um pouquinho né acho que todo mundo atrasou um pouco e a gente tem mais 10 minutos de apresentação com perguntas mas a gente tinha combinado que pode estender um pouco acho que a gente vai estender um pouquinho para fazer as perguntas depois e você pode terminar com calma pode ser a Diane ah claro pode ser ótimo então eu tenho temos mais 10 minutos e vamos estender vamos estender mais um pouco para as perguntas é isso então eu posso pensar em 10 minutos para terminar essa apresentação de 5 a 10 minutos né ok então eu trouxe essa informação sobre os níveis né de proficiência em inglês para cada nota do TOEFL né primeiro até porque para você saber que a sua universidade que nível de inglês que é a universidade que você está se candidatando está exigindo de você então é muito importante que você saiba ah é essa nota mas o que quer dizer essa nota né então como a gente já viu anteriormente cada parte do teste né vale de 0 a 30 pontos né vamos dizer aqui que você tem um nível intermediário se na parte de reading né você tira entre 18 e 23 de 30 pontos né e low intermediate de 4 a 17 né na parte de listening né mais ou menos está aí mais ou menos nesse nível na parte de speaking e writing que os alunos eles têm uma preocupação maior né é high intermediate vai de 20 a 24 de 30 pontos e o nível advanced vai de 25 a 30 pontos pela minha experiência com alunos que receberam suas notas tá a maioria das universidades elas né appreciate né quando você traz uma nota entre high intermediate e advanced na parte de speaking né e na parte de writing ok principalmente se você está aplicando para o programa de pós-graduação que é o caso aqui né então é mais ou menos né fica aí mais ou menos aí nessa faixa de pontos e isso é o que significa cada nota do TOEFL né sobre o meu best score isso é novo tá tem menos de dois anos o TOEFL IBT agora ele dá oportunidade para que quando você faça o teste mais de uma vez você possa enviar as melhores notas de cada teste né no caso aqui esse candidato ele precisava de dezoito pontos em cada sessão fazendo um total de oitenta né e após ele ter feito o teste pela segunda vez ele conseguiu juntar as notas as melhores notas de cada parte e conseguiu oitenta e um pontos então antes você precisava fazer o teste né se não obter obtivesse a nota no primeiro aí fazia um segundo fazer o terceiro agora você pode juntar as melhores notas para poder enviar para a universidade a maioria das universidades já estão recebendo o My Best Score mas a gente recomenda que você se certifique que a sua universidade né está recebendo o My Best Score ok a Stanford está recebendo o My Best Score eu não sei dessa informação eu não estou afirmando estou dizendo que é importante que você se certifique dessa informação junto ao Lehmann Center ok para enviar suas notas você tem até quatro universidades que você pode mandar o seu Score Report incluído no preço do teste né e você pode adicionar essas universidades até 10 horas da noite no dia anterior do seu teste tá depois você pode ver os seus resultados entre 6 e 10 dias depois do seu teste é muito importante que eu mencione aqui que os alunos eles ficam muito assim apreensíveis para receber as notas porque geralmente é um processo longo e aí a questão do teste vem um pouquinho depois porque eles tem que se preparar eles querem ter certeza que estão preparados então eles acabam fazendo o teste assim um pouquinho pertinho da deadline e ficam nessa preocupação ah não vai chegar a minha nota e tal e tal então entre 6 a 10 dias tá a ETS tem esse compromisso de enviar sua nota para o seu e-mail tá e-mail que você forneceu e o PDF Score que muitas universidades pedem ele chega após 8 dias depois do teste lembrando que a nota do Tufalabiti vale por 2 anos tá você pode enviar notas para diferentes programas durante 2 anos vou falar sobre preparação né preparação oficial eu sei que muitos de vocês tem essa dificuldade de saber onde encontrar o que estudar qual o melhor material para estudar para estar preparado para o teste a gente indica esses materiais gratuitos né primeiramente os gratuitos esse aqui é um teste né que você faz tem as 4 partes do teste ele é gratuito você pode fazer a qualquer hora a gente recomenda que você faça várias vezes né principalmente quando você não está familiarizado com o conteúdo do teste né esse test prep planner eu recomendo né altamente recomendo porque ele faz a vida da gente assim organizada com relação aos estudos e de que maneira se preparar para estar com as 4 skills né para estar preparado para o teste esse aqui é um preparatório gente é um curso preparatório tá ele é gratuito também se chama The Insider's Guide e tem inscrições abertas né sempre estão inscrições abertas são 6 semanas de preparatório e que é não você vocês é da parte de speaking and writing das practice questions e mais esse material aqui também é interessante tem muita gente que gosta de se preparar com livros né a gente tem opções de livros também para preparatório do teste TOEFL practice online que é um teste né que eu já recomendo que você faça após você já está bem confiante né com relação ao teste e esses são vídeo aulas né preparadas por especialistas do TOEFL todo esse material é oficial gente recomendo automedio recomendo tem alunos que adoram usar aplicativo nós temos uma opção de aplicativo que é o TOEFL GO Global Official app ok e você pode baixar gratuitamente pelo Google Play ou App Store e aqui são os links para mais informações né altamente recomendo que você procure material para estudar oficial material autêntico e oficial que é facilmente encontrado nas páginas do TOEFL IBT e meu contato né caso vocês queiram fazer uma pergunta direta e agora vamos para as perguntas tentei me prestar um pouquinho aqui eu sou preparada agora para algum tipo de pergunta que venha a ter respeito do TOEFL IBT muito obrigada ótimo muito obrigada Diane a gente tem algumas perguntas aqui na lista de Q&A então eu vou todas elas são direcionadas para você então eu vou ler algumas se alguém quiser fazer a pergunta ao vivo só levantar a mão mas eu peço que tenha enviado primeiro aqui no Q&A porque a gente já está com bastante perguntas tá bom então primeira pergunta aqui é do Caio ele está perguntando se faz diferença o tempo que a gente leva em cada language skill não entendi faz diferença o tempo que leva se preparando para cada eu imagino que é no teste que é na hora do teste ah tá na hora do teste o tempo que leva bom você tem aquele tempo né de 45 a 60 minutos sim você tem que não pode ultrapassar o tempo não pode deixar de responder as perguntas é muito importante a questão do gerenciamento de tempo é uma das coisas que você vai incluir como habilidade também para fazer o TOEFL né que é um teste cronometrado então a gente recomenda que você pratique as perguntas o número de questões pratique o tempo para cada sessão muito é muito melhor você chutar do que deixar uma questão em branco caso você esteja correndo e não dê tempo mas você vai ter sempre o cronômetro ali em cima dizendo quanto tempo que você tem para terminar aquela sessão tá mas por exemplo vamos dizer que você esteja falando sobre a parte de speaking o speaking são 45 minutos ou um minuto desculpa 45 segundos ou um minuto que você tem para responder cada pergunta ah mas eu usei só 30 segundos para responder a minha pergunta você não vai seus pontos não vão ser diminuídos né desde que você faça uma que você dê uma resposta clara objetiva e que tenha todos os pontos que foram que estão na pergunta ok legal o Osmir perguntou se o certificado identifica o tipo de teste eu imagino que aqui seja se o teste foi home edition ou sim sim certifica sim algumas pessoas estavam perguntando também se estampura aceita né então eu imagino que não tem nenhuma nenhum motivo para não aceitar e pelo que eu entendi em 2020 estampura aceitou home edition também então muito provavelmente ele está aceitando tem uma pergunta bem interessante sobre acessibilidade um participante um participante perguntou como funciona para pessoas com deficiência que perdem a sala separada se fica mais alguém dentro da sala com o candidato são várias perguntas quais documentos além do laudo médico é necessário e bom o participante é anônimo comentou também que quando enviou a documentação para a TSS eles pediram que escrevesse um personal statement olha em todos os testes do TOEFL da ETS principalmente o GRE e o TOEFL tem acomodações especiais e sim você precisa com antecedência antes da sua prova e isso eu diria uma antecedência boa de dois três meses para solicitar essas acomodações o test center o test center ou no caso home edition eles vão se adequar a sua necessidade mas eles pedem que você envie como você falou o laudo médico existe um formulário que precisa preencher além do laudo médico e com relação ao statement of purpose eu não isso é novo para mim mas eu posso indicar aqui o site eu posso passar para a Camila o site com informações super super resumidas e bem informativas a respeito das acomodações tá então sim existe acomodações sim para necessidades pessoas com necessidades eu só não sei responder se no caso do statement of purpose é a primeira vez que eu estou ouvindo sobre o statement of purpose mas eu gostaria que você me desse só um tempo para que eu pudesse te responder fazer isso depois você poderia até me mandar um e-mail particular e eu poderia te passar todas essas informações detalhadas também tá certo a gente também tem a pergunta do Yuri sobre quanto tempo leva para os departamentos receber os hipóteses da ITS porque eles precisam ser recebidos antes dos deadlines de cada porque é com certeza vai depender de quando você solicitou de quando você solicitou após sua prova então por isso que a gente indica que você envia desculpa isso você envia os códigos das universidades para que você queira que sejam enviados os reports é praticamente ao mesmo tempo que você recebe o seu report por e-mail a universidade também vai receber tá é claro que você recebe primeiro por seu e-mail aí depois vem o PDF tá mas eu acho que enquanto você recebe o PDF a instituição também está recebendo então eu diria aí que depois que você faz o teste entre 6 a 10 dias 6 a 15 dias a universidade está recebendo tá sempre bom não deixar assim para a última hora porque pode causar essa né transtorno aí da universidade não receber a tempo a sua nota legal e daí só para confirmar depois que foi realizado o teste você também pode enviar para outras universidades que você não escolheu exato exato você como eu falei na apresentação você tem direito a 4 universidades 4 reports para ser enviados no preço né no preço da prova depois disso ah eu quero enviar para mais universidades você pode enviar você só precisa se contactar através da sua conta através do seu ETS account number e aí você paga uma taxa de 20 dólares para cada report tem uma pergunta do Gustavo se você souber responder a Diane o Home Edition deve continuar depois da pandemia sim o Home Edition permanente ele foi a dois a seis meses oito meses depois de lançado ele já foi divulgado que ia ser permanente então essa opção ela 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 traz mais assim ela essa decisão de a gente tornar o o Home Edition permanente foi claro por causa da pandemia que nós ainda temos muitos centros nossos centros alguns dos nossos centros no Brasil estão fechados por conta da pandemia mas também para facilitar a vida daquelas pessoas que moram em cidades onde não tem um centro aplicador então o Niu o Tchau o Agradável e para dar uma opção a mais para o candidato para ele ter uma opção para ele ter opções nessa época de pandemia nos tempos em que vivemos é tão importante a gente ter opções né sim com certeza bom tem algumas perguntas sobre a prova eu vou priorizar essas até que eu acho são dicas que podem ser importantes se você puder responder a Diane o Caio perguntou sobre o speaking é melhor falar mais lento mas responder gramaticamente certo ou falar mais fluidamente mas a construção da frase já ser um pouco não tão correta talvez muito boa pergunta deixa eu ver se você falar o mais importante é que você tenha um speech organizado né e essa organização tem a ver com o seu inglês está claro tá independente do seu accent né de qual estado no Brasil você foi nascido no meu caso eu nasci no Maranhão o meu English né morei no Maranhão morei no Norte então eu tenho uma mistura independente disso né nosso sotaque é nossa identidade então não se preocupe com o seu sotaque mas se preocupa com a questão da clareza da sua mensagem é a objetividade né você precisa ser objetivos nas suas frases objetivos nas suas ideias você precisa demonstrar exemplos se você está concordando com alguma coisa ou discordando dê detalhes e exemplos sobre sobre essa essa informação né sobre esse argumento por exemplo sobre sua opinião a clareza e a objetividade eu diria que são muito mais importantes se você fala devagar você precisa ser claro e objetivo quer falar rápido também pra falar mais palavras pode por exemplo eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido vocês viram na minha apresentação eu falava 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 falo muito então assim mas assim praticar essa fala rápida ou lenta praticar a questão da clareza e da objetividade e da organização disso tudo organização da mensagem tá bom tá ótimo algumas perguntas mais práticas também quantos papéis são fornecidos no lugar da prova do TOEFL e aí já vou juntar com outra quando no home edition o que é permitido ter na sua mesa e no cômodo pra fazer a prova essa é uma das perguntas que eu mais recebo sobre o home edition tente tirar todas aquelas coisas que você acha que pode causar uma suspeita para o proctor a pessoa que está observando a sua aula que está ali pra né pra fiscalizar pra acompanhar né então se tiver um um aparelho né celular tira o aparelho qualquer aparelho eletrônico tire de perto qualquer livro que possa ser alguma suspeita livro que tem algum tipo de conteúdo pro TOEFL deixa a sua mesa o mais clara possível né não precisa tirar seu guarda-roupa de trás de você se você vai fazer no quarto não não precisa tirar a cômoda não precisa não mas deixa um pouquinho mais claro assim porque o proctor ele vai pedir pra que você fazer um um giro em torno do ambiente que você escolheu pra fazer pra que você mostre né tudo que tem debaixo da mesa em cima da mesa e na sua mesa quanto mais limpa melhor só tenha o seu computador o seu quadro ou a sua pasta transparente com com papel branco dentro para as anotações e se você vai quando você for mostrar a tela do seu computador você precisa usar ou um espelho pequeno ou o seu celular a câmera do seu celular o proctor vai pedir se você vai usar o celular ele vai pedir pra você colocar a câmera ele vai ver ali que não tem nenhum browser aberto além do browser do sistema de TOEFL depois ele vai pedir pra você desligar o telefone e colocar longe da mesa só isso ele vai saber que você vai ter um telefone mas aquele telefone é pra você mostrar o seu browser mostrar a sua tela depois ele vai pedir pra você desligar e levar pra longe da sua mesa só isso mas o mais limpo possível ok excelente pessoal infelizmente a gente já tá chegando no finalzinho eu vou pedir só como uma pergunta final juntar algumas perguntas que a gente tem aqui Adiane qual seria uma dica que você daria pra quem tá se preparando pro TOEFL tanto de material ou talvez estratégia de estudo qual seria a sua dica de ouro pro pessoal bom nossa tem vários tem vários com relação a preparação eu diria eu gosto muito dos das videoaulas que eu mostrei aqui do youtube inclusive quando eu eu já trabalhei com um preparatório pro TOEFL numa escola onde eu trabalhei e eu usava muito aquele vídeo porque tem muitos detalhes ali de cada pergunta do teste ele trabalha com as quatro sessões com todas as perguntas de cada sessão do teste eu gosto muito e ele trabalha dicas de como melhorar cada dificuldade que você tem em cada parte do teste procurar material oficial e autêntico do TOEFL tem muita coisa boa tem muitos vídeos no youtube que não são oficiais mas se certifique que são informações condizentes com as informações autênticas do TOEFL IBT te dá um tempo bom pra se preparar e pra se familiarizar com o conteúdo do teste isso é muito importante tá já vi muitas pessoas com nível avançado de inglês e que não se familiarizou com o conteúdo e nem com a administração do seu tempo quando chegou lá sabia responder mas não tinha praticado o seu tempo com cada pergunta então precisou fazer de novo né então essa questão aí do tempo aí é muito importante e eu dou também a dica do de você fazer o teste aquele teste é gratuito né do TOEFL pra você conhecer como é que é o teste quais são as perguntas usadas qual é o conteúdo e aí uma vez que você faz esse teste e vê qual a nota que você tirou aí você vai saber bom eu preciso melhorar nessa parte ou nessa ou no outro essas são as minhas dicas a última na parte de writing eu acho muito importante você vai fazer duas redações na prova do TOEFL na parte de writing é a questão da clareza da objetividade nas suas quando você vai desenvolver suas ideias é muito importante então minha recomendação é que você leia leia e leia muito né pra que você consiga fazer pra que você consiga melhorar o seu vocabulário do inglês ter um range né de palavras diferentes pra que você possa parafrasear algo que você vê na parte de integrated é a questão da leitura é muito importante você lê inglês você melhor você expande todas as outras habilidades né todas as outras partes então está se preparando agora começando a se preparar para o TOEFL começa a ler uma coisa que você gosta em inglês ou começa a assistir algo que você gosta em inglês essa é a minha recomendação pratique 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 em inglês que tudo flui tudo vai fluir na hora excelente muito obrigada Diane e pro pessoal que não teve a pergunta respondida eu sugiro acompanhar então o conteúdo da ETS e as páginas da ETS se tiver alguma pergunta específica ao processo desse tempo eu sugiro também enviar e-mail para o nosso office of admissions são as melhores pessoas para responderem e continuar de olho também nas nossas atividades tanto no demand center conta da brasa né Lucas que a gente tem planejado mais atividades mais para frente do ano todos falando sobre o processo de application inclusive também sobre os testes tá certo então tá bom muito obrigada Lucas muito obrigada Diane muito obrigada todo mundo que acompanhou a gente hoje e até mais foi um prazer muito obrigada a todos a equipe Clemen Center Brasa Stanford muito obrigada obrigada Diane boa sorte nos estudos muito obrigado Camila muito obrigado Cristina muito obrigado Diane Lucas brigadão brigada Diana até a próxima obrigada até a próxima tchau tchau